Você já sabe, quem entra aqui e agarra a oportunidade de estar nessa cozinha sabe que precisa organizar tudo de forma fácil e entende que cada segundo é precioso. O que talvez você não saiba é que por trás das câmeras o bagulho é louco e nosso time de limpeza também precisa correr. Na hora de deixar tudo limpo e organizado, eles agarram toda a sujeira, sem deixar nada para trás. E entendem que não temos tempo a perder. Deixem as citações limpas para começar tudo de novo. Reproduzir as receitas do Masterchef não é para qualquer um, mas garantir essa limpeza profissa com o Scott Duramax na sua casa é bem mais fácil.